A cerca de 50 quilômetros de Brasília, a comunidade do Quilombo do Mesquita luta pela preservação das tradições e pelo direito à terra. Na área da comunidade, que é reconhecida pelo INCRA desde 2011, também se planta milho, feijão, entre outros produtos. Mas a região se destaca mesmo, é pela produção artesanal da marmelada. O doce do marmelo, fruto típico do cerrado, é uma das principais fontes de renda das famílias. No Quilombo do Mesquita, vivem cerca de 3 mil pessoas e, segundo Paulo César, que é morador da comunidade, esse número não para de crescer. A gente tem uma comunidade quilombola e é grande e você vê que é poucas famílias e que vai só multiplicando o número de descendentes. E tem 278 anos, então não é pouco, então é muitos anos aqui nesta região. O Brasil possui mais de 8 mil localidades quilombolas, associadas a 7.666 comunidades declaradas pelos informantes do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Essa é a primeira edição do Censo que tem detalhado aspectos específicos da população quilombola. Para classificar uma pessoa como quilombola, foi levada em consideração a auto-identificação dos entrevistados, não importando a cor de pele declarada. O IBGE, no Censo 2022, pela primeira vez, levantou o pertencimento étnico da população quilombola e questionou a todas as pessoas declaradas quilombolas qual era o nome da comunidade a que pertencia. Com essa informação, foi possível, a partir de análises geospaciais, definir e localizar as localidades associadas a essas comunidades declaradas. Nós conseguimos diferenciar as localidades que se encontram dentro e fora dos territórios oficialmente delimitados e entregamos um produto em diferentes formatos que permite a todos os usuários conhecerem pela primeira vez a distribuição espacial, em nível de detalhe, das localidades quilombolas do país. Eu acho que é importante para definir e descobrir também como o governo pode incentivar até para manter a tradição. Para o Ministério da Igualdade Racial, a publicação do Censo Quilombola representa um marco histórico e uma grande oportunidade para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam essas comunidades. O lançamento do Censo Quilombola pelo IBGE é um marco significativo para as comunidades quilombolas no Brasil, permitindo um melhor entendimento de suas realidades e necessidades. Continuaremos trabalhando sempre para que estas comunidades tenham o reconhecimento e o apoio que merecem, honrando cada vez mais a sua história e contribuindo para um futuro mais justo e sustentável. A observação geográfica constatada no Censo revela que a região nordeste possui o maior quantitativo de localidades identificadas, com 5.386 ocorrências, enquanto o Maranhão é o estado com maior número, com 2.025 localidades. Sobre educação, os dados mostram a diferença na taxa de analfabetismo das pessoas quilombolas em relação à população em geral. A taxa de analfabetismo entre a população quilombola é 2,7 vezes maior que a média do Brasil. Enquanto em todo o país o índice é de 7%, na população quilombola alcança 18,99%. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de uma taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de 93%. Quando a gente fala da população quilombola residente no Brasil, essa taxa de alfabetização é de 81%. Importante também salientar que quando olha o conjunto das pessoas quilombolas acima de 15 anos de idade, a taxa de alfabetização sofre pouca variação quando a gente compara as pessoas quilombolas que moram dentro dos territórios quilombolas com as pessoas quilombolas que moram fora desses territórios, oficialmente delimitados. Denotando que o investimento em educação, seja nas últimas décadas, seja de jovens e adultos, vêm trabalhando no sentido de uma proximidade dentro e fora dos territórios. E justamente para combater o analfabetismo nessas comunidades, foi lançada pelo Ministério da Educação a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. A iniciativa reúne uma série de ações específicas para essa população. O MEC, ele vai colocar dentro dos territórios aquilo que nós chamamos de agentes de governança local para ajudar os professores que fizerem cursos de educação para as relações étnico-raciais, mas também educacional quilombola, para eles aprenderem como criar um plano de ação e como eles vão monitorar para ver se eles estão reduzindo as desigualdades. Nós estamos investindo 2 bilhões de reais até o fim da gestão para que todos os objetivos da PNEC sejam alcançados e a Educação Escolar Quilombola alcance a qualidade necessária para garantir o direito constitucional à educação. Até aqui, já temos 80% de adesão das redes de ensino à nossa política, que está sendo pactuada com todos aqueles que executam a política educacional lá na ponta. Por meio do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, instituímos a primeira licenciatura em Educação Escolar Quilombola do Estado de Pernambuco. Também criamos o Centro de Formação em Educação Quilombola, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco, com ações voltadas ao Agreste. E aprovamos modalidades específicas do Programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDE Quilombola e o PDDE Racial, para melhorar a gestão direta das escolas com repasse de recursos. Além disso, foram aprovadas as ponderações para a distribuição dos recursos do Fundeb para a Educação Escolar Quilombola, aumentando o valor dos repasses. Antes, o mesmo valor que se aplicava para um estudante de ensino fundamental na Educação Escolar Quilombola era aplicado no Fundamental 2 e Ensino Médio, sem distinção. Isso mudou. Também aprovamos a ponderação para a Educação Integral na modalidade quilombola. Para vocês terem um exemplo, o custo aluno no ano de um estudante quilombola de ensino médio era de R$ 7.497,00 e agora, com a última aprovação, ele será de R$ 9.373,00. Para a advogada Deuzília, que é do Quilombo Cavalcante, no estado de Goiás, apesar da necessidade contínua de melhorias, as políticas educacionais têm mudado a realidade dessas comunidades. Olha, já foi mais difícil a questão do estudar. Vamos lá. Eu estudei lá na minha comunidade até meus 9 anos, certo? Eu sou filha de pais analfabetos. E meu pai sempre falava para a gente que o estudo era a única coisa que ninguém ia tirar da gente. Na minha época, foi difícil isso, você sair de seus pais aos 9 anos, 10, 11, 12, para estudar, para morar fora. E hoje não, tem escolas boas dentro do quilombo. Os professores formados, são pedagogos, tem mestres dando aula dentro dos quilombos hoje. Eu vou pegar minha viola, eu vou, eu sou negra cantadora, eu, 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 a dança deita, deita e rola. Com música e dança, a Maria Clara vive essa nova realidade. Ela estuda no quilombo Castanhinho, no município pernambucano de Garanhuns. Com 7 anos, aprende sobre sua origem e mantém os laços com seus antepassados quilombolas. A Thaisa, curso oitavo ano na mesma escola. Eu vou sair, mas vou sair com, sabendo já, lidar com respeito, sabendo um pouco do entendimento que a gente, sobre o projeto Quilombo, eu sou a cara da minha comunidade. Em janeiro deste ano, o presidente Lula visitou o Quilombo de Marambaia, no Rio de Janeiro, e falou sobre a importância de manter a memória do Brasil e a cultura quilombola vivas. Olha, eu estou visitando aqui um lugar sagrado para descendentes de escravos que vieram para o Brasil. A verdade é que isso aqui é a marca triste de um momento histórico do Brasil. Esse é um período que a gente não pode esquecer nunca, porque é do não esquecimento que a gente vai construindo a história do Brasil do jeito que ela é. Eu vim fazer essa visita aqui porque é muito importante que a sociedade brasileira saiba o que já foi o Brasil, o que é o Brasil e o que pode ser o Brasil. Porque nós temos que aproveitar esse momento histórico que nós vivemos no Brasil para tentar recuperar definitivamente, não apenas a história verdadeira, mas recuperar os direitos plenos das pessoas. Vamos a fazer essa terra que eu não vou H걸? Vamos a fazer essa terra que eu dividi por você no balanço do mar! Vamos ao sul!